Música Estamos aqui na confluência da Capitão Porfírio com a Oswaldo Aranha, com o diretor do Departamento de Trânsito, Ricardo Alemar. Aqui nesse local aconteceram vários acidentes. Ricardo, o que pode ser feito para melhorar a situação aqui dessa região? Em primeiro lugar nós tivemos que fazer um trabalho de educação. A educação é fundamental para isso. Em segundo lugar nós verificamos que podem ser feitas algumas melhorias, por exemplo, tirar duas vagas aqui de estacionamento, proibir o estacionamento, para que quem esteja cruzando a Capitão Porfírio tenha maior visibilidade, tenha uma visibilidade mais distante. E a possibilidade de ser colocada no semáforo aqui no início? Olha, semáforo existe a possibilidade de ser colocado em qualquer esquina, em qualquer cruzamento, né? Só que não adianta muito a gente colocar um semáforo, depende de um estudo, de vários fatores que tem que ser muito bem estudado, né? Para que se resolva, se defina, pela aplicação de um semáforo. E o fato das pessoas, assim, botarem o bico do carro para frente para enxergar como coisa natural, Ricardo? Ah, esse carro, por exemplo, ele teve que avançar para poder ver se vinha um carro da outra, do outro sentido, né? É, é normal que se avance um pouco, um pouco, né? Principalmente devido ao fato que tem, que existe um carro que se achou no próximo, né? Então, como a visibilidade fica um pouco mais curta, ele é obrigado a avançar um pouco mais. Mas se esse avanço é feito, vagarosamente, quem vem conduzindo no outro sentido, ele vai ver e vai ficar também atento a isso aí, né? Certo. E as mudanças no trânsito de Montenegro foram concebidas por quem, Ricardo? Essas mudanças foram feitas, eu fiquei com estudo a partir de 2010, né? Por uma empresa que foi contratada pela competência. E depois de vários meses de ter estudado e as características do trânsito de Montenegro, a gente chegou a esse projeto final, com as operações feitas aqui em São Paulo do Centro, né? Isso contempla também uma rotatória ali perto daquele, onde era o engenho de arroz, ali na competência da Zímer, com a Bruno de Andrade e o outro lá junto da Secretaria de Saúde, tá? E eles, por enquanto, ainda estão... não saíram ainda, não vai aguardar mais um pouco. Começamos com o Ricardo Alemar, diretor do Departamento de Trânsito. E nós estivemos aqui, no local onde tem acontecido muitos acidentes. Ricardo, muito obrigado por esse evento. Nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida que se usa, para qualquer fato que seja importante levar para a comunidade. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado.